E agora temos bastidor, o presidente Lula deve conversar com o telefone com o primeiro ministro da Espanha, Pedro Sanches. Tainá Falcão. Isso mesmo, a gente está na expectativa desse telefonema, então, acontecer, a confirmação foi dada hoje, já no retorno do presidente Lula ao Brasil, ele deve nos próximos dias fazer esse telefonema ao Pedro Sanches, entre outros compromissos oficiais dele, é claro, esse telefonema está sendo encaixado, o Jafonte até brincou, você vai rir, encaixe de agenda pelo que aconteceu no Japão, mas é isso mesmo, então encaixando o telefonema na agenda, pergunto para o Palácio do Planalto se vai haver algum pedido de cooperação, alguma medida prática, a gente discutia ontem isso aqui no Arena CNN, e não, olha, a ideia é, o telefonema já estava previsto, eles se encontraram em abril, eles estavam para conversar sobre outros assuntos e assinaturas que foram dadas lá atrás, mas lógico, diante desse caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro, esse vai ser o assunto número um, o assunto vai ser pautado na abertura dessa ligação entre os dois chefes de Estado, então deve acontecer até sexta-feira, a gente está vendo aí o governo brasileiro se posicionando com vários gestos, esse é mais um gesto do presidente da República, que logo quando houve no domingo, surgiu a informação dos ataques proferidos contra o Vini Júnior, ele mesmo lá do Japão decidiu condenar o que havia acontecido, é mais um gesto de que o Brasil está atento e alerta sobre o que a Espanha fará em relação ao racismo.